Fala aí, queridos. Battlegrounds, solo, caçador. O negócio é o seguinte. Ué, eu caí... Pô, o negócio passou em cima de repolho e ninguém cai em repolho, mano. Que merda. Ó, o negócio aqui é o seguinte, mano. Putz, cara, eu tô quase me donto. Eu tô muito idiota aqui em repolho. Putz, o que é um problema? Eu prefiro caia 80 mil caras que caia um só, mano. Caralho, velho. Vector, não! Ah, esse 12k, esse 12k já vale mais a pena. Então, o negócio é o seguinte, mano. Tamo aqui pra caçar, velho. Sem boi, sem tranquilidade. Como assim, Patife? Mano, onde a gente vê cara, a gente vai atrás, velho. Porque Battlegrounds, se você quer ganhar, você tem que se esconder, cuzão. Tu tem que ir pros cantinhos. Tem que ficar na moral, tá ligado? Não pode ficar dando a cara, não vale a pena. Se quer ganhar, tem que jogar pra ganhar. Só que a gente não vai jogar pra ganhar, a gente vai jogar pra matar, velho. A meta é clara. Pelo menos 10 kills. Pelo menos. Bateu 10 kills, missão concluída. Ganhou com 8 kills, missão não concluída, hein. Essa é a real. Pessoal, o objetivo é claro. Pô, tem que fechou longe, mano. Precisa focar e matar esse maluco que tá fazendo loot aqui por mim. Pô, tem que fechou longe. Me deu. Ah, não deu, velho. Puta de pariu, ele fugiu, mano. Eu demorei muito, velho. Eu vi esse dácio, eu devia ter avançado. Merda, que merda. Já começamos mal. Começamos mal. Olha, nossa, que garantia desse maluco moscão aí. Ai, olha, tá tudo deixado pra ti, velho. Não tomou o carro. Foi embora. Nossa, vacilei muito, mano. Vacilei muito, velho. Tudo bem, vambora. Eu não sabia se ele tinha me visto ou se ele não tinha me visto, velho. Pelo jeito, ele não tinha me visto, mano. Se eu tivesse com uma arma que não fosse escofeta, eu acho que eu tinha matado ele, brother. Ai, meu Deus do céu. Pior que eu meti o silenciador nessa arma, eu nem vi, mano. Eu nem vi que tinha colocado o silenciador nessa porra. Bom, vamos fazer o nosso loot aqui de boa. Depois eu saio daqui e vou correndo pro lado. Eu tô no meio, tá? Beleza, dá pra chegar de boa ali. Começamos mal, mas a vitória do nosso desafio não é difícil de alcançar, não, mano. O silenciador é suave. Pior que, mano, eu tava vendo várias brechinhas daquelas ali. Eu queria pular por elas, tá ligado? Aquelas brechinhas do muro. Mas eu não ia conseguir pular por nenhuma, mano. Ai, caraca, mano. Que cabaço que eu fui, velho. Olha, essas porrinhas aqui, ó. Puta. Mas se tivesse o bagulho de pular muro já, eu teria pego esse arrombado, velho. Ai, caceta, caceta. Vambora, vai. O jogo segue, mano. Não, né? Se eu não achar arma, não tem jogo pra mim, não, brother. Não tem jogo pra mim se eu não achar uma arminha. É um mochilho nível desse que eu tinha visto dali. A gente vai passar por esses galpões. Tem um negócio lá no fundo, mano. Foda ver se eu... Eu vou ter que achar carro, velho. Puta, mano. Alguma arma boa tem no meio dessa cidade, velho. Foda ver se eu achar essa arma, mano. Mas alguma coisa sempre tem, velho. Ai, minha nossa. Eu podia ter mirado no pneu, né? Nossa, eu podia ter feito tanta coisa, mano. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Ai ai, meu deus, meu deus, cara, é pior que repolho foi a primeira cidade a passar debaixo do avião, tá ligado? Tinha certeza que ela ia tá lotada de maluco e fãs. Até vi a base militar e falei, pô, dá pra ir na base militar. Eu falei, não, mano, vai ter mais caro nem repolho. Não teve, né? Ai, minha nossa, vamo aí, tem que achar alguma arma, velho, alguma arma e alguma mira, velho. Pô, podia ser uma K, mano, não ia reclamar, não. Outra S12K, né? Tá, tem munição demais já, tem um carrinho ali, vambora. É, cuzão, o negócio é você pegar o carro e picar mula, né? Apesar que dá tempo ainda, mano, o fato de ter um carro aqui já me ajuda um pouquinho. Dá pra lutear uma última casinha aqui, pãs. Vai que essa é a casinha que eu vou achar tudo que eu preciso, né, velho. Se eu achar uma mirinha pra essa MP aqui, dá pra dar uso pra ela, velho. Mano, quer saber? O resto eu lutei, mano. Vamo pra cima. Pã, 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 pã. O negócio é assim, eu vou pegar esse bugre e vou ficar rodando, velho, vou ficar procurando. Bom, também vale fiar que essa aqui é a primeira partida do dia, né? Acabei de sair do Rainbow, vim pra cá. A mina não tá asqueada ainda não. Não, 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 não. Vou deixar essa aqui já. Peguei, arrombado Ai, Luch Seja, que vem pegar Tá, mano. Beleza. Temos sorte, pegamos o loot do maluco. Não era um loot excepcional. Aí tem 50 balas de M16. 300 balas de UMP. Mas o capacete nível 2 de stand de fura ali me ajudaram, mano. Pô, 9 energéticos, né, velho? Tá aberto aqui. Deixa eu ver se é alguém. Não vai ter nenhum alvo. É aquilo que eu falei, mano. A gente viu o maluco e a gente vai pra casa, velho. Não vai ter boi nem. Pelo estalo da arma, apareceu uma car, mano. Pelo estalo da arma, apareceu uma car, mano. Pô, podia ter uma milinha 4x aqui, né? Tudo que eu preciso, vai. Tudo que eu preciso agora é uma milinha 4x. Tá, tem munição demais de UMP. Inclusive, se eu quiser dropar metade dessas munições que eu tenho de UMP, eu posso dropar. simplesmente eu vou usar tudo. Opa. Ele vai sair, eu acho. Bom, como eu já falei, aqui não vai ter boi não. A gente vai pra caça mesmo. A gente vai ter que ficar de novo. Não vai ter que ficar de novo, que eu tenho que ficar de novo. Quando quando eu estou aqui, eu vou dando a barra para tirar ataques para a barra. Então, vamos ver. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho quantos itens de cura? 5 e 8. Beleza. Eu nem vi se ele tinha mais item bom lá. Mas só a mira já me ajudou pra cacete, velho. Mira, single shot com silenciador para M16, velho. Eu tenho quase uma sniper long range. Iniciada, velho. Dos assault rifles ou M16 no single shot é a melhor opção, velho. Pra longa distância, né? Além do que? Eu tenho um silenciador nele. Eu devia ter pego algum carregador estendido. Mas não vai mudar muita coisa, não. Não, não. Acho que a minha parte ali naquele cara ali eu já fiz. Eu precisava ver ele. Eu enxerguei o cara. Eu enxerguei o cara e eu cacei ele. Eu cacei ele e eu descolei a arma. Tá suave, mano. Ainda descolei uma mirinha com atis, assim, de grátis. Não valeu a pena. Vamos continuar agora e vamos dar uma insistida pra ver se a gente consegue ficar mais longe, mano. A meta de 10 tá cada vez mais difícil de alcançar, mano. Tem muito pouco cara pra eu matar, velho. Pior que esse lado que eu tô aqui do triplo vai fechar mais rápido porque ele é o maior. Tentar chegar o mais rápido possível aqui na região bacana e vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma kill, brother. Uh, se fosse da twitch.tv barra ou patife onde estão acontecendo as lives de Battlegrounds desses altos momentos, nosso chato estaria cheio de cachorros. Então eu espesso pra, por favor, aquilo que eu fizer, você mande um au nos comentários. Ai, 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 ai. Tá, a gente vai ter que tancar um pouquinho, mas eu acho que eu chego, velho. Eu acho não, bem provavelmente eu chego. Começou, começou o choque. Tá em choque! Tá em choque, Patife! Não fica em choque, Patife! Tá ali do ladinho, mano. Tá ali do ladinho, mano. Vamos lá, garoto, patópolis. Vamos lá, menino patópolis. Tem que ainda ficar de olho, porque pode ter alguém... Ó, acho que naquela pedra ali vai estar safe. Aquela pedra ali já vai estar safe. Não vai? Não vai? Vai, beleza. É aquela pedra ali que nós vamos focar. Por quê? Porque é nela que eu vou rir lá. Tô com as med hit 5, velho. Tranquilo, tranquilo. Eu posso usar med hit. Tamo com cura. Rodo um med hit e um energético. Hum, onde fechou essa bagaça? Até que perto, velho. A gente pode ir circulando pelo azul. Comendo os caras pela berola. Vamos só dar uma paradinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ouça o barulho de tiro. Quero pegar esse arrombado. Pra cima dele. Dando o cover das árvores. Não é a movimentação certa pra quem quer vencer um jogo, tá, queridos? Se você quisesse vencer esse jogo aqui, agora você teria que ir pela direita circulando azul, tá chegando bem-vindo. O que a gente vai fazer é catar? Alguém atirou em mim. Alguém atirou em mim e isso não pode ficar barato. Eu ainda não tenho visão do arrombado. Vamos pegar um pouquinho mais de terreno aqui pra cima dele. Ok, ainda sem visão do filho da puta. Vamos pegar esse negativo aqui. Talvez me ajude. Tem um airdrop. Seria uma boa ir lá pra pegar mais uns otários. Eu bater a meta de 10 kills. Eu precisava aí ser um pouquinho mais agressivo, mano. É que é foda assim. Dá pra você ser agressivo se você tiver noção de onde o cara tá, né, velho? Agora, sem eu ter noção nenhuma, velho, aí é foda. Aí deixa de ser agressividade e vira burrice, entendeu? Ser burro não rola. Ser agressivo é uma coisa, ser burro é outra, cachorro. E a vitória não importa. O que importa mesmo é matar, velho. A gente tá aqui pra caçar, mano. Eita porra. Conforme eu falei, o bagulho aqui vai ser um pouquinho mais diferente. A gente vai ter que sair correndo mesmo. Porque eu também morrer pro choque é uma parada que eu não tô disposto, não. Tem cara aqui do meu lado que eu tô ligado, velho. Agora eu preciso achar ele. Vamos aproveitar esse negativo aqui. Pães, em cima da colina, aparentemente, também não tem ninguém. É, a minha preocupação é o cara do prédio, mano. O cara do prédio... Oh, meu Deus. Tô correndo pra lado errado, sério. Esse troco é muito forte, velho. Puta, eu tô longe de que sou uma piromba, hein, velho? Ah, meu Deus. Não vou aguentar esse choque, vocês acreditam, velho? Essa é a hora que esse choque vai pegar eu e mais alguém. E aí o cara vai, tipo, desencarnar do jogo e vai parar, mano. É, me dei mal, velho. Eu acho que eu vou morrer pro choque, mano. Não sei o que eu achasse um carro assim milagroso, tio. Eu acho que vai dar ruim. Ó, eu tô passando por casa, ó. Ih, mano. Já era o jogo pra mim, já. A chance de eu sair dessa é muito baixa. Esse cara tava pra fora do carro, mano. Eu não consegui aproveitar a vantagem que ele me deu de tempo, mano. Infelizmente. Infelizmente, eu acho que não conseguiremos sobreviver a essa. Tem um jipe ali, mas ele tá beirando a explosão. Eu posso tentar entrar nele. Eu não sei se o foguinho já vai... Ah, vai até sem roda, velho. Desencarno, patópolis. Daqui a pouco a gente vai ter que parar e se curar, só. Tá, mano. O ponto é o seguinte. Tá alcançável agora. Depois daqui tá mais perto ainda, velho. Não fechou tão ruim pra mim nessa segunda fechada, não. O foda é essa fechada atual, velho. Se eu conseguir sobreviver isso aqui, mano, a gente consegue talvez bater nossa meta. O foda vai ser chegar ali por esse aberto e não levar bala, mano. Bom, existe esperança, velho. Onde existe jogo, existe esperança. E a esperança está aqui conosco. Eu tô perto desse bagulho? Tá visível, velho. Eu preciso atravessar essa ponte. Vamos fazer o seguinte, então. Essa ponte é uma merda de atravessar. Por quê? Porque ela é aberta, velho. Se tiver alguém em cima da colina, eu vou tomar. Quando eu tomar, eu acho que eu consigo acertar aquele cara antes de tomar dado da montanha. Então eu fiz o seguinte, velho. Beleza. Matamos aquele ali. Tá. Ele tava parado me dando em alguém, velho. O loot, ele não vai me compensar, mano. Me compensa mais eu conseguir atravessar essa ponte agora. Tá, a bala tá comendo ali. Tem um maluco de jipe ali. Será que ele vai parar naquela torre? Não, olha só. Parou na torre. Beleza. O seguinte, velho. Uma parada que eu preciso fazer é atravessar essa ponte aqui. Beleza. O choque já tá fechando. A gente tá se engrovinhando por aqui. O meu medo é ter alguém nas minhas costas. Será que eu acho difícil ter alguém mais ferrado do que eu, mano? Eu tava muito longe, velho. Vamos ver. Aqui é o lugar que vai vir os desesperados, mano. Esperar o choque fechar. E vou correr pela beirada dele. A não ser que ele feche em mim, senão eu fico parado. Se ele fechar em mim, eu fico parado. Fechou longe. Não, fechou bem no meio, velho. Puta vida. Correr pela beirada dele até eu achar um negativo um pouco melhor. Ou um cover um pouco melhor. Porque esse cover que eu tô aqui tá horroroso, mano. Nem cover aquilo que eu tava, né? Beleza, é agora. Com muita atenção, com muita cautela. A gente sabe que aquele jeep parou ter um cara naquela torre. Pra gente levantar de cima daquele cara da torre, eu preciso de mais altura que ele. São 10 divos no total. Se eu for circulando de assim, provavelmente daqui a pouco eu encontro algum idiota. A gente manda na volta. Tamo ouvindo o tiro, vamos na direção do tiro, velho. Aparentemente é que por aqui eu estou safe, mano. Foda, é que é uma colina aí complicada de se ficar, né? Eu tô num ponto inclinado, eu tenho muito ponto cego. Vamos de cover em cover, velho. Vamos ver se a gente consegue escolar essas kills, mano. Só tem 8 vivos, velho. Eu não vou conseguir bater a meta, não. Puta, queridos. Eu acho que esse aqui vai ser o primeiro... O nosso primeiro episódio já vai ser sem bater a meta de 10, hein, mano. Preciso pegar esse cara, mas é aquilo. Eu não sei se ele me viu. Não sei se ele me viu, mano. Eu não sei se ele tá, tipo, se movimentando de lado e girando a câmera. Ele me viu, velho. Ele me viu, certeza. Meu elemento de surpresa eu já perdi, já. Eu não sei se ele me viu. Tentar me concentrar. Eu não costumo jogar no single, velho. Eu não gosto de jogar no single. Mas vou tentar jogar e tentar jogar até quase que o final aqui, velho. No finalzinho ali talvez eu possa trocar pra UMP. Então, beleza. A gente tem duas... Ah, fodeu, mano. Foi minha essa porra. Eu não faço ideia da onde, mano. O certo é de eu tentar comer esse cara aqui, velho. Bom, é aquilo, né, velho. Em um dos dois lugares vai fechar. Se não fechar ali, vai fechar aqui. Tem um cara ou de AWM ou de cara. Eu não reconheço o barulho das armas ainda, com certeza. Se for cara, eu tenho chance. Se for AWM, no way. Eu vou esperar fechar pra ver... Eu tô no meio, velho. Tem uma casa na esquerda e uma casa na direita e eu tô no meio. Se fechar na casa da esquerda, eu como aquele cara e vou pra da direita. Esse foi o mais... É esse esse cara, velho. Eu disse que eu tava falando. Beleza, matei. Os dois estavam ali, mas tomei no culpo que o cara da... O cara da... Da sniper me viu, velho. Tá entre as duas casas, tem um carro e tem dois loots. Eu preciso decidir muito sabiamente. O problema foi que eu não vi de onde veio esse tiro, velho. Puta, mas eu já sei como é que eu posso chegar lá no safe, velho. Vamos ver o seguinte, ó. Ah, mas não vai dar não, mano. É muito aberto, velho. Beleza, matei mais um. Ah, não foi eu, não. A gente matou o maluco ali. O maluco tá me snipando, pelo jeito. Eu acho que existe uma... Mano, existe uma esperança, brothers. Qualquer coisa que eu conseguir lootear aqui tá bom. Ah. 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 Beleza, eu tô full safe, velho Esse maluco me fez um favor Agora sem tamanho, mano Pau Pega nós aqui, moleque Puta, eu tô comemorando, mas falhei Não consegui 10 steals, é a vida Um beijo, taca o dedo nesse like Que merece e tchau Uh